Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, agora agronegócio também na América do Sul e hoje a gente está aqui iniciando o nosso segundo dia de cobertura dessa exposição internacional de Palermo e a gente está vendo aqui uma empresa brasileira presente aqui na Argentina. E aqui do meu lado tem dois caboclos da prateleira de cima, o Guto Lima que é gerente comercial da Beckhauser lá no Brasil e também ele cuida de metade do Brasil para baixo e agora eu acho que ele está indo também até a América do Sul porque ele está aqui conosco. E aqui do meu lado Diego Maru que é o representante aqui da Beckhauser aqui na Argentina. Ô Diego, como você é portenho, você tem a preferência para falar primeiro. Muito bom dia, como está? Bom dia, bom dia, como estão todos? Muito bem, muito bem. Bom dia meu querido. Bom dia Carlão. Tudo bom? Tudo tranquilo. Ó, mandar um abraço lá para a Mariana. Mariana, ó, vim aqui conforme prometido, estou aqui fazendo um bate-papo rapidinho aqui com essa turma. Mariana, vamos começar aqui, fala um pouquinho Guto, quando que vocês vieram para cá? Nós já tínhamos aqui feito em 2019 um evento, né, para entender um pouco melhor do mercado e logo após conhecemos o Diego também, começamos uma conversa para uma distribuição, assistência técnica para atender todo o país. Veio uma pandemia, a gente ficou um pouco parado durante esses anos que se passaram e agora com o retorno da feira aqui do evento, Diego está aqui nos distribuindo nossos produtos com assistência técnica, com estoque, com todas as vendas em todo o território nacional. Maravilha. Diego, como conhece o Beckhauser? Você trabalha em campo há muito tempo? Sim, eu trabalho em campo, antes trabalhava na empresa semelhança, em Don Mario, e agora já desde o 2017, comercializando os produtos de Datamars, e aí foi que o conhece o Guto na exposição do 2019, e depois fomos a Estello e o conhecemos lá em Estello. Ah, perfeito. Exatamente. E que tal, como está as coisas? Então, o Beckhauser é fácil de vender aqui na Argentina? E é fácil, mais ou menos. Tem que trabalhar, tem que mostrar os produtos aos clientes, mostrar os benefícios, e aos clientes gostam da tecnologia, o manejo, a simplicidade, a segurança para o trabalho com os animais. O importante é que, não é problema, tranquilo, porque aqui não passa nada, assim mesmo, a vida é real em Fala Garlão. Escuta, como é que vocês da Beckhauser dão suporte aqui para o Diego? Nós fizemos um treinamento no Brasil, tanto comercial como de assistência técnica, para eles trazerem os produtos para cá. Temos um suporte tanto comercial como técnico via WhatsApp, internet, e agora, graças a Deus, após a pandemia, podemos estar mais próximos. Nos eventos, viemos para cá também para dar um suporte, uma ajuda, treinamento, tentando trazer um pouco do manejo racional e produtivo para cá também. Maravilha. E como está o estágio do uso e da tecnologia que está o produtor argentino? O produtor argentino está muito atrasado, a diferença do Brasil. Sim, a competência foi fazendo um trabalho, mas a realidade é que hoje, desde a pandemia, começaram a incorporar tecnologia, desde sistemas de pesagem e agora com o que são instalações. Então, bem, com muita recepção a produtos novos. Maravilha. O Diego, você estudou agronomia? O que fez você? Eu estudiei técnico agropecuário. Ah, que beleza. Técnico agropecuário. Não há problema nenhum, pode passar à vontade. Escuta, boa viagem de retorno, viu? Muito obrigado, Carlão. Obrigado pela cobertura aqui. Maravilha, gente. É isso aí. Com gente passando para cima e para baixo, a gente está falando aqui, direto do stand da Beckhouser, empresa brasileira presente aqui na Argentina. Obrigado, Guto. Muchas gracias, Diego. E obrigado, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes e a Guto por venir. E a Mariana que vino também na semana passada. Buena sorte. Igualmente. Muchas gracias. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala, Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, mostrando as empresas do Brasil que estão investindo aqui no Mercosul. Parabéns, Mariana. Um forte abraço. Valeu.